Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Espiritual Leitura com Assom. O meu nome é Suyong e neste vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro A Vida na Terra e no Mundo Espiritual, livro 1. O livro é do reverendo Sam Myung Moon e ele pertence a uma série de reuniões para leitura e aprendizagem do volume 11. Mais sobre o livro você encontra na descrição deste vídeo. A nossa leitura hoje se inicia na página 39 do livro, mas se você deseja acompanhar essa leitura desde o início, você pode ir na lista de reprodução do canal ou na playlist e procurar pelo título do livro. Lá você vai encontrar todos os vídeos em ordem e poderá assistir sem perder nada. E o título de hoje é A vida física é muito importante. Então, vamos à leitura. Quando vocês forem para o mundo espiritual, terão que esperar por muitos anos, mesmo os casais abençoados. Vocês pensam que seus filhos e filhas permanecerão quietos e silenciosos? O nível de cada membro de sua família é diferente. Quando vocês forem para o mundo espiritual, irão para o lugar mais adequado ao seu nível e permanecerão lá por muito tempo. Seus antepassados, seus filhos, suas filhas acusarão vocês, dizendo Por que vocês fizeram isto? Por que não agiram de maneira correta? Vocês terão que permanecer lá o tempo que for necessário para pagar a indenização. Não será uma situação fácil. Portanto, vocês devem fazer tudo o que é preciso ainda na terra. Vocês têm que realizar sobre a terra o que eu estou lhes dizendo. Aqui está um parafuso. Vocês têm que firmá-lo e preenchê-lo. Quando uma porca se encaixa em um parafuso, ele fica preenchido. Vocês entenderam? Eles têm que se encaixar um no outro. Se não se encaixarem um no outro, eles se repelirão um ao outro. Rejeitar-se-ão. Portanto, pensem o quanto a vida sobre a terra é importante. Nós teremos apenas uma vida física. A vida é muito curta. Mas é só uma. Se vocês compararem sua vida física com a eternidade, ela é apenas uma faísca. É muito curta. É sem significado. Vocês têm que se preparar a fim de ir para o mundo espiritual, que está além da vida física. Vocês têm que permanecer sempre no centro e controlar todas as coisas para conquistá-las, com uma filosofia principal. Sem esta, vocês não poderão realizar a perfeição individual. Vocês devem conhecer esta filosofia. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, gente, nós terminamos a leitura por aqui hoje. Se você gostou deste vídeo, curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, o Mundo Espiritual Leitura com a Som. E eu espero vocês para a continuação no próximo vídeo. Então, até mais. E aí E aí Obrigado.